Então, um minuto, por favor. Boa tarde, turma. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Boa tarde. Boa tarde a todos. Turma, hoje é dia... Dia 3 de setembro de 2021. Vamos iniciar nossa aula de ciência, tá bom? Hoje tem aula de ciência, de produção textual, e vamos terminar aí o livro de artes que faltou, ok? E as apresentações de produção textual, os trabalhinhos que vocês fizeram aí em casa, ok? Tudo certo. Então, vamos lá? Vou compartilhar com vocês já, já, a tela. Só aguardando aqui, crianças chegando. Senta, por favor. Para a Manu entrar, para a gente fazer a oração do Pai Nosso, que é comum a todas as religiões. Boa tarde, Manu. Eu estava esperando você sentar para a gente começar aqui a nossa oração, ok? Então, vamos lá. Pai Nosso, que estás no Céu. Céu, Santo Cicado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vosso vontade. Assim na terra, como no Céu. Pai Nosso, que está na terra, como no Céu. Perdoai as nossas orações. Assim que nós perdoamos, assim que nos tem ofendido. E não se perfeita a sua oração, mas livrai-nos do mal. Amém. É isso. Temos uma luz abençoada. O Pai Nosso nos guarda, nos livros de todos nós, né? Uma boa aula para todos nós. Turma, hoje é dia 3, tá? 3 de setembro. Então, eu vou compartilhar com vocês a atividade de ciências. Então, Gabriel, muito obrigada, meu querido. Você todo dia aí ajudando na oração. Parabéns. Muito obrigada. Menino bom. Parceiro. Sempre colaborando. Está chegando aí já para vocês. Vou aumentar um pouquinho, tá? Caprichem aí na letra. Olha, é claro que essa figura aí é uma ilustração. Ninguém vai desenhar, nem vai falar figura nenhuma. É só para quando a gente for ler o texto, a gente comentar sobre os alimentos, né? A gente vai falar sobre os alimentos industrializados, os produtos industrializados. Na aula passada, nós falamos sobre os produtos artesanais, não foi? Que nós falamos? Sim. Processo de fabricação dos produtos, os produtos artesanais. Hoje, nós vamos falar sobre os produtos industrializados. Então, não precisa ninguém fazer desenho algum, ok? Vou até diminuir esse desenho aí, para vocês conseguirem copiar o texto melhor. É só uma ilustração para depois a gente... Boa tarde, meu amor. Para a gente poder comentar sobre ela, ok? Diminuir para poder melhorar o texto. Sim. Pois não. Tem que escrever que ele entenda a diferença entre os alimentos. Sim, tudo tem que escrever. Só o que não tem que fazer aí é o desenho. Tá bom? Então, podem fazer aí. Só o desenho. Essa imagem ilustrativa aí é para a gente depois comentar sobre ela. Tá bom? Boa tarde, Chabete. Tchau, tchau. E aí E aí Oi, Chiara Tem que desenhar esses alimentos? Bom, Chiara, não acabei de falar que não era para desenhar, acabei de falar Vou, daqui a pouco eu vou tirar a imagem e a gente não vai poder falar sobre ela Não tem que desenhar isso aí Como é que você vai desenhar? Não, não tem nada Você não tinha falado, você não ouviu? Você estava aí na hora que eu falei? Essa parte vermelha é para colocar também Tudo, menos o desenho Tá bom? Depois eu vou falar de novo Até troquei a cor para não ter problema Tá bom, turma? Caprichem aí, hein? Eu já estou lendo e explicando, já já Boa tarde, Chiara Boa tarde Hoje, então, primeiro Mas eles são com Deus Eles são com Deus, graças a Deus Não, eles Eu estou falando, eles são com Deus É, eles são Eles são, graças a Deus Amém Obrigada, Chiara Mas é verdade Vocês são tranquilos, graças a Deus Existem, aliás, outras turmas que são agitadas Até a turminha que está em casa são tranquilos Ó, quem não colocou o suco? Chegou agora e esqueceu do suco Obrigada 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 E aí E aí Copiando aí, hein? Capricha na letra, hein? E aí Qualquer dúvida é só perguntar. E aí 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 E aí